Música Fala galera, chamaram a gente, a gente veio aqui pra Vila Pereira, curtiu o que essa moca? Vila Pereira, Minas Gerais, quem imaginava, curti o primeiro arraial do bambu lascado, operando na alta Mesa suada, hoje muita música boa e tem surpresa por aí também, viu? Vocês nem sabem o que vai acontecer aqui hoje É surpresa mesmo Surpresíssima Então galera, chamaram a gente, convidaram, caramba, foi difícil chegar aqui, mas nós chegamos Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta, porque agora é nóis Música Fala galera, tô aqui com o Stefânio, aqui ó No primeiro arraial do bambu lascado em Vila Pereira Esse primeiro arraial do bambu lascado, cara, é... A gente vem três meses trabalhando por essa festa, entendeu? Hoje tá esse grande sucesso aí Canta também? Não, cantar não O cabelinho mesmo é só pra fazer o visual de produtor mesmo Bambu lascado, por que bambu lascado? Esse nome, cara, eu estive sentando pra... E pensando no nome, como que eu ia dar o nome pra esse arraial? E foram vários nomes, vários nomes E eu fui desenhando, desenhando Caralho, aí chegou o bambu lascado No começo, cara, todo mundo ria Vou fazer o arraial do bambu lascado Todo mundo sorria e tal Ficava engraçado, irônico, né? Rapaz, botei no papel, criei o grupo no WhatsApp No outro dia o pessoal já acordava de manhã Bom dia, arraial do grupo do bambu lascado Ele sentia prazer em falar Isso emociona a gente Vai ser de lascar Vamos O mais longe que a gente possa estar Da nossa cidade, nossas casas A gente acaba encontrando pessoas que a gente conhece Meu Deus, você não perde uma festa, velho? Vai Normal, pode, né? E agora tá aqui em Vila Pereira Primeira vez na festa aqui, não? Eu passei por Itabaiana Itabaiana? Feio Nossa, você tá desiduado Ô, estrada ruim Ô, estradão Eu perdi, eu perdi, cara Eu perdi umas três vezes Dois Você perdeu também? Ô, moço, eu entrei no meu calento Tá bom Mas chegou no bambu Graças a Deus Graças a Deus Você gosta de bambu? Não, não Sua camisa? Com certeza Daqui pra frente só nós e mais nada Agora é nós Depois de nós É nós de novo Foi! Vai Aqui tô vendo Você tá cansado Já dançou muito forró Mas quando chegar em casa Tem outro forró pra dançar? É outra coisa? Ô, mi forró Se animado Se beber Acontece isso aqui, ó Oi, tudo bom? Sofreu, amigo? Oi Você bebeu por quê? Eu Você tá sofrendo de amor Você tá sofrendo de amor? Não vai Eu não é pra... Ele levou galha, Tadinho Levou galha pra estação Aqui tá cheio de mulher Você vai arrumar outra? Eu tô jogando agora Vila Pereira É nóis Eu não entendi o que ele falou Você tá aqui em forever, alô? É da jornada de sua frente Você veio pro Arraiado Com o bolascado de casal, é? Sim, vim acompanhada Com meu namorado Deu uma fugida aqui Que Arraiado, pô, foge Você sabe, né? Você tem que segurar, então foge Mulher bruta, tem que segurar E dá todas as ficas de olho Quer dizer que ele arrasa Com os olhares das mulheres Quando ele passa O negócio é que o Arraiar É Arraiar, né? A gente tem que ter a garantia Arraiado, bambu lascado Você gosta de bambu? Quem não gosta? Dizer nela que você arrasa corações Que tem que segurar aqui Porque senão a mulherada cai matando É verdade, é verdade Ensina, vai Eu quero esse dom que você tem Mas ter solteiro também é bom Ele não leva chifre Solteiro não leva chifre E vocês? Eu não sei E você? Acho que não Você falou que aqui é sua vila, é? É, há muitos anos, né? Meu amor tinha fazenda aqui Então você tem uma experiência muito grande com vilas, né? Vila Pereira e Vila Gabriel Passos Eu amo as vilas Eu não vou mandar você escolher, não Porque eu estou aqui na Vila Pereira E eu sou de Vila Gabriel Passos Então vou ter que agradar todo mundo Não tem jeito Eu não imaginava nunca te encontrar aqui hoje O mundo é pequeno Hoje eu não sou a professora de química Nem a terapeuta Hoje eu sou simplesmente da Vila Toda a maioria das festas que eu vou em Nanook Eu vejo suas filhas Porque as meninas não veem não? Estão aí, estão aí Com todo o respeito do mundo Eu não estou interessado Mas estão solteiras? São, são solteiras As duas? As duas Se algum cara chegar cantando e tal Você é ciumenta com elas? De forma alguma São super cabeças Você vê elas beijando a boca Tá normal? Normal, claro É normal Estou aqui com as duas filhas de Ingrid Tem os dois filhos de Francisco Agora tem duas filhas de Ingrid Tem aquela dupla chamada Rosa e Rosinha Aqui é a dupla vermelha e vermelhinha Vocês tem uns contatinhos aqui em Vila Pereira? Ah, não, não tenho não Já tive, mas tem mais não Não, não tenho Nunca tive E na Vila concorrente? De Vila Gabriel Passos, não? Não Não? Não vou nem falar que vocês podem ter, mas tudo bem Então segue o fluxo Em Vila Pereira, município de Nanook Estou aqui com o Liz Estou aqui com o Jonathan Marrone Jonathan Marrone Mas assim, o Marrone diz que quase não canta, né? Você é o cara que canta pra caramba? Rapaz, eu tento O Marrone só fica só dublando, né? É, rapaz Marrone, esse apelido veio de Marrone Porque eu tenho um timbre parecido com o Bruno, né? Aí, então, pra não ficar aquele negócio de Bruno Me apelidaram Marrone Já tem uns 15 anos isso Meu Deus Você parece uma mistura de Parecer Cílio com Maraísa? Tá vendo, rapaz? Fiquei sabendo disso A gente canta de tudo A gente canta de tudo Camisa suada tem desde o romântico Desde aquela dor de corno E aquele forrazão retado Então, tem aquele público que tá sofrendo Aí a gente canta Pode sair Sem olhar pra trás De hoje em diante Eu não te quero mais Aí o povo começa a chorar, né? Deve que você vai conquistar uma menina no WhatsApp Já manda logo um áudio, né? Namora? Cara Tá pegando? É, eu sou noivo, né? O que é bastante das fãs aí no palco? Cara, é bastante Mas tem aquele respeito que a gente respeita E a gente sabe dividir as coisas, né? Tem que saber dividir, né? Uma, depois outra Cada um de cada vez, né? Isso aí Como é que tá seu coração? Conta pra mim Tá solto na área Eu não acredito Tá soltinho Já rolou de você tá no show aí Talvez um cara lá Um crushzinho Falei, opa Rapaz Quer dar uns beijos nesse cara aí A gente tem que dar uma disfarçada, viu? Porque é difícil Tem uns boy bonito demais Que a gente fica assim Já pegou alguém no show? Não Depois do show, né? Depois do show, quem sabe E antes do show? Não Aí tem que tá concentrado Tá animado, hein? Graças a Deus Fazer o quê? É Vila Pereira, né? Eu sou daqui Alô, Vila Pereira Você é cowboy? Não Eu sou pedreiro O negócio é construir casas É Mostra aí bem Faz um bom alicerce Mais ou menos Olha a câmera ali, ó Eu gostei de seu sorriso, velho Aumenta o volume do som aí Aumenta o volume do som aí Tá de onde? Era aqui? De onde? Doflatone Você sempre vem pra festa aqui em Vila Pereira? Danuca 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 Eu quero saber Você veio pra festa Fazer o quê? Vem muito beijar na boca Dançar forró O que é isso? Cerveja? Cerveja Qualquer coisa você conhecer um coleguinha que eu apresento pra você, tá bom? É isso aí Beleza Gosto mesmo de mexer com os cowboys aqui, ó É, cowboy Fala pra nós Ô, moço Essa festa tá boa demais da conta, não tem? Rapaz Feito numa festa excelente é essa Não tem, meu cowboy? E nós tamo aí, né? Cowboy, né? Eu sou competidor em touros Vamos lá com o Gael também, ó Aqui tem muito cowboy Tem cowboy demais Ah, cowboy não A B, ó Que cowboy tinha aqui ontem? Eu sou competidor em touros Aqui você pode contar no verde aqui, tudo a B, ó Você tá na pista ou não? Bom, moço, eu tô na pista, eu pego qualquer coisa, eu sei se quiser Não, eu perguntei só pra perguntar Você não Márcio Né, daqui mesmo? Não, de calchagas Você na sobrancelha? Obrigado A sua também tá bonita Mandei fazer Tudo que tem cabelo você faz? Faço O que mais você faz? Entre outras coisas Tudo na área da beleza Agora me fala aqui, hoje, você vai pegar o quê? Ainda não sei A noite é uma criança Meu amigo, eu achei que eu vim de longe, mas você veio mais longe que eu, né, velho? Você veio de onde? Sou de Vitória O que você veio caçar aqui, rapaz? Um bambu lascado, pô Você gosta de bambu? Não, bambu lascado sim Se você não gosta de bambu, pelo menos do lascado, você gosta, né? Olhando pra você assim, não parece que você gosta, não Antigamente era o Zé Godé, hoje em dia é bambu lascado Caiu na água, fez-te bom? Fica sério Pode ser branca, preta, gorda, magra, baixa ou alto, você? Tô dentro Com a pega de muleta, gaga na cadeira de roda Tô dentro Com peito ou sem peito? Tô dentro Me cu da zarola, a orelhuda Tô dentro Desde que chega mulher, desde que seja mulher, tá comigo A que vir pra mim é louco Tem que tá, se a gente vai respirando, já vale Já vale? Qual é o seu nome? Pablo Quem você tá bebendo? Campari Você vai sair daqui ruim hoje? Vou não, vou não O cara aqui é cowboy, o cara aqui aguenta Sua mãe deixa? Deixa, deixa Ela não fala nada não, o cara aqui acabou hein Você tem um canecão grande hein, é fundo? Oi Espera aí Você tem um canecão grande hein, e fundo? É uma caneca, caneca Cabe muita coisa? Muita coisa Música Música Eu sou nativa daquele Vila Pereira que eu sei, mas você está morando aqui ou você está morando no Nanuki? Estou morando no Platone, mas já fui conterrânea de Nanuki. Eu lembro. Quando eu morava no Nanuki, eu percebia muito a sua presença por lá. Que ótimo. Mas você namorava então antes? Sim. Hoje eu estou em seu Platone, mas... Você namorava, agora está solteira, é isso? É verdade isso aí? Sim, sim, sim. Quero saber como está a sua lista de contatinhos. Bem cheia. Será que cabe mais um? É. Eu vou fazer uma cantada barata, porque as cara é depois. Você já beijou algum repórter na sua vida antes? Não. Hoje é seu dia de sorte. Já pensou? É quase ganhar na loteria, só que sem os milhões. Sério? Tem anos que eu queria realizar esse sonho. Ah. Será que eu consigo realizar esse sonho? Seixinho. Felicinho. Não pegou não. A câmera não pegou não, de novo. A câmera não pegou não. Não pegou não, né? Não, não pegou não. Não, não filmou não. Vou ter que fazer de novo. Não pegou não, não pegou não. Ai, agora pegou. Agora pegou, agora pegou. Você namora, casada, solteira ou viúva, divorciada? Solteira. É, a crise é? Tá faltando homem no mercado. Eu acho que o problema é a crise, que o homem tem. Mas pra arrumar namorada tem que gastar. Tem isso também, né? Tem que levar pra jantar, comprar uma roupinha, dar um presentinho. E você parece que é uma mulher cara. Só eu pareço, mas eu sou. Você prefere receber flores ou um colar de ouro? Flores. Chocolates ou uma viagem para Paris? Chocolates. Eu gosto de vocês, porque vocês são sinceras. Quantos forrós tem na conta? Quantos forrós tem na conta? Cadê a esposa? Tá na minha casa. Quais? Minha esposa. Minha esposa é maravilhosa. É o amor da minha vida. Por que ela não veio? Juzzi Zamba fazer. Hoje você vai dançar por ela? Eu vou investir pra ela. 70 anos consciente. 70 anos ainda aguenta? Aguenta. 70 anos ainda tem fôlego ainda? Eu não for todo dia que eu não gosto de mulher pra fazer. Sem tomar remédio. Minatura. O que você tá achando dessa festa maravilhosa? Eu vim ver camisa suada hoje. Eu sou daqui do Vila Pereira a vida inteira. Você canta também? Toca ou canta? Canta. Precisou cantar pra conquistar ela quando conheceu ela? Com essa mão eu faço um i, com essa aqui eu faço um ar. Com essa eu chamo a dama, com essa aqui eu vou dançar. A mulher da minha vida nunca vou largar. Isso aqui que é casal, velho. Isso que é casal. Eu quero encontrar uma mocinha, ó. Galera, hoje é um dia especial literalmente. Hoje esse cara aqui, o Sérgio, vai aproveitar e pedir a mão da Marileia em casamento. Lá em cima do palco, pra todo mundo ver. Sérgio, como é que vai ser isso menino? Coração, papitano, muito. Cervoso. E a aliança, cadê? Tá, surpresa, surpresa, hein? Deixa eu ver. Não, a melhor surpresa é o negócio. Você vai fazer a gente também ficar surpreso? Exatamente. O cara é apaixonado, hein? Eu sou fã de caras românticas, sabia? Tem que ser românticas, né? Pra agradar a pessoa que ama. Eu sou do sorte com os brutos e sistemáticos. Cada um tem sua cara gêmea. Ela, então, é a mulher da sua vida, né? Exatamente. Mas, boa sorte pra você, vou estar torcendo, tá bom? Obrigado. Se liga. Você sabe que eu já ia me candidatar nessa vida. Eu já ia me candidatar. Vou pedir o telefone dela. Pô, assim, você pode passar o telefone. Pode. WhatsApp? A gente pensa. Ela deve ter contatinhos, né? Tem. Tem. É. Você não chega sem contatinho, não. Você tem um monte de contatinho que eu sei. Botada de contatinho. Tem que ter. Contatinho. Sérgio quer pedir a namorada dele em Marileia, em casamento. Como é que vai ser? Porque camisa suada é um forrozão, mas a gente canta umas músicas românticas, umas coisas que faz o povo, né? E, graças a Deus, banda camisa suada há 14 anos de estrada. Você vai ver um cara pedindo a namorada em casamento. Você não sente vontade de casar? Rapaz, a gente sente vontade, mas passa rapidinho, viu? Jogo duro, viu, bicho? Meu Deus do céu. Ele vai casar daqui hoje. Quer casar? Deus peço. Eu tô tentando, mas tem vezes assim que já bate até um pouco de arrependimento, mas quando a gente tá com uma pessoa que a gente ama e gosta, que trata a gente bem, fica tudo maravilhoso. É tipo assim, aquele cara que pula na piscina gelada e fala, Vem, gente, a água tá boa. Eu quero te chamar um cara que ele é muito corajoso, viu? Porque homem, né, Sérgio? Esse aqui é homem. Homem tem que ter atitude. Ô, Sérgio, chega mais, cara. Agora que não tem mais tarde, Que excelente amor no fim. Eu já vi você ver. Depois de ter chorado, Eu convido a tudo tesouro. Eu convido a tudo tesouro. E diria que eu Eu me lembre Eu me lembre Olha, galera, o tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. E aí, galera, o tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. Aqui tem muito amor. E aí, galera, o tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. E aí, galera, o tempo é a prova do nosso amor, hoje é um dia muito especial. Parabéns. Olha, no casamento de vocês, eu faço questão de vir cantar para vocês entrarem na igreja. Obrigado, galera, parabéns. Passamos de forma para esse cara aqui porque não vou cantar esse nome. Parabéns. Estamos aqui com um casal que acabou de ficar noivo, noivo daqui, de Mila Pereira. Mas, né, ela está feliz? Muito feliz. Você desconfiou de alguma coisa? Não, nenhum momento. Olha a cara dele. Está feliz por completo agora, não está? Exatamente. Ela falou sim, é a razão do meu viver. Que lindo. Ó, muita felicidade para vocês, é o que a gente deseja, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês que concederam essa oportunidade. Querido casamento de vocês. Tá bom. Muito felicidade. Obrigada. Então, galera, esse foi o primeiro Arraiar do Ponto Lascado aqui em Vila Pereira. É isso aí, galera. Mulheres bonitas e mulheres não tão bonitas. Muita diversão, gente bêbada. E aqui, claro, a grande surpresa. O cara pedido de casamento, Dani Lima. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Já pensou, Dani, você sendo pedido em casamento numa festa? Ela não tem essa sorte, não. É, nem eu. Nem eu de pedir alguém. Mas tudo bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no YouTube, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br TVMegaZu e segue a gente no Instagram, arroba TVMegaZu. Valeu. Beijo pra você. É isso aí, galera. Muito obrigado. Beijo. Oi.